Salve abridores de caixas, tudo beleza? Eu sou o Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR. E para não perder o costume, hoje tem vídeo de café, tá? Tem mais um lançamento da Ecafras, já saiu faz algum tempo. É a cápsula de quinta geração, tá? Que tem algumas mudanças significativas, tanto dentro, no filtro interno dela, quanto na tampinha também. E isso por quê? Porque a Dolce Gusto vai evoluindo conforme o passar do tempo e mudando os porta-cápsulas das máquinas. Então a Ecafras, para conseguir adequar a sua cápsula com uma avidação perfeita, para que não vaze nada, ela vai mudando também. Recentemente eu fiz o vídeo da de quarta geração, é uma cápsula de tampa preta, eu não tenho ela aqui mais porque eu disponibilizei ela para uma inscrita aqui do canal para ela testar na máquina dela, que era uma Genial S Plus, tá? Da de quarta geração para a de quinta, existe uma mudança muito grande. A de terceira também eles tentaram fazer algo diferente, colocando aquela peneirinha, aquele filtro antirrefluxo na tampa, mas também não ficou 100%. Hoje a gente vai testar a de quinta geração para ver se realmente funciona em todas as máquinas. Eu tenho uma Mini Mi, uma Lumio e uma Genial S Plus aqui, para poder fazer esse teste e ver realmente se funciona perfeitamente sem vazar. A caixinha é no padrão da Ecafras, tá? Só que essa aqui ao invés de ser branca, era na cor de papelão cru. Nós temos aí em cima da tampinha a logo da marca, nas laterais algumas informações sobre a utilização e sobre a cápsula em si, tá? Aqui tem um ceninho muito interessante, tá? Que quer dizer que eles são amigos da natureza. Por quê? Porque com essas cápsulas reutilizáveis, você vai parar de desperdiçar as cápsulas originais, que são de plástico e são um problema para a natureza, tá? Então isso também ajuda nesse sentido. E abrindo a caixinha, o que nós temos é o padrão de sempre, tá? Aquela pazinha que serve como medida para você usar de café. Uma escovinha para você fazer a limpeza do excesso na tampa aqui, na cápsula. A cápsula é de inox, porém tem um acabamento um pouquinho diferente, tá? Ela agora vem toda polida, um acabamento brilhante, muito bonito, cromadinha, tá? A tampa também mudou, agora ela é um pouco côncava, tá? Ela tem uma afundadinha aqui no meio. Isso claramente faz parte do design para melhor vedação. Abrindo a cápsula, o que nós temos é uma tampa também com uma borda um pouquinho maior, para vedar melhor. Voltamos com aquela peneira anti-refluxo comum, né? Que vinha, você coloca e tira em cima do café. E o filtro interno também está diferente. Agora nós temos um filtro com microfuração e a parte de baixo, lá na pontinha de baixo da cápsula, também está um pouquinho diferente do padrão. E eu tenho aqui três cápsulas da E-Captus, a de segunda, terceira e agora a de quinta geração, tá? Externamente, ela é praticamente idêntica. Na verdade, é idêntica, as três são iguais. O que muda? O filtro interno e o filtro interno, essa pontinha de baixo faz parte dele, então também é diferente. A tampa é diferente nos três modelos. E é isso, porque na verdade o que faz a vedação é a tampa, tá? Então eles vêm modificando o design dessa tampa para fazer uma vedação melhor a cada lançamento. Agora vamos testar, eu vou testar com café e também vou testar com leite em pó. Por quê? Porque é aquela de tampa laranja que funcionou muito bem na Lumio. Tem pessoas que relatam que vazou aqui na Minimi e também na Geno S Plus. Eu já usei na Geno S Plus, não vazou comigo. Na Minimi vaza realmente um pouquinho, então eles ainda não fizeram uma de leite específica para a Geno S Plus com essa nova vedação. Então eu vou testar nessa mesma cápsula. O que eu indico para você é desde já, toda vez que você utiliza a cápsula, após o uso, deixa lá uns cinco minutinhos na máquina para ela esfriar, tira da máquina e coloca num copinho com um pouco de água. Se for café, você limpa o excesso de café dentro, tira aquele pó. Se for leite em pó, você verifica se ficou um pouquinho de borra dentro ou não. Passa uma água para tirar o excesso de sujeira, põe num copinho com um pouco de detergente, deixa uns dez minutos lá, depois você lava. Não aconselho você retirar esse filtro interno para lavar. Por quê? Ele é colocado dentro da cápsula de maneira prensada. Se você ficar tirando e colocando, vai estragar o plástico ali na parte da vedação. Pode ser que esse filtro não fique mais fixo do jeito que ele é hoje. Bora para o teste então e ver se realmente funciona e como fica esse café. Eu vou fazer a extração nas três máquinas aqui para a gente não perder muito tempo para você ver como ficou. E se vazar alguma coisa do tipo, vou falar para você. Eu vou colocar duas medidas dessa colher dosadora de café e aí eu vou pressionar com o tamper. Só para dar uma compactada boa. Beleza? Agora eu vou colocar a peneirinha em cima e a tampa. O procedimento é o mesmo, você vai retirar o porta cápsula e colocar ele alinhado com a parte dianteira da cápsula. Você volta na máquina e fecha. Eu vou dar uma dica para vocês, para a hora que você for colocar na máquina, um probleminha que aconteceu comigo. A cápsula entrava muito para dentro, não sei se é alguma coisa de tudo na minha máquina ou na cápsula, e a agulha não pegava certinho no furo. Aí eu vi como resolver. Está alinhadinho aqui, ó. A dica é o seguinte, você vai enfiar. Na hora de fechar, você segura, puxa um pouquinho para fora. Coisa mínima assim. E aperta. Beleza? É isso, a dica é essa. Vamos extrair agora. E aí E aí Perfeito, tá? Não vazou uma gota d'água. A extração está muito bonita. Tem uma crema muito legal também. O café ficou excelente, tá? Ah, o café que eu estou usando aqui é o Três Corações tradicional, tá? Isso aqui você encontra, geralmente, qualquer mercado tem esse café. Mas, caso você não encontre, o Melita também funciona bem. E tem uma linha da Três Corações, que é o Café Gourmet. Eu tenho ele aqui em casa, mas eu quis usar esse, porque esse eu acho que você encontra mais fácil em qualquer mercado perto da sua casa. Como vocês viram, a situação ficou perfeita nas três máquinas. Parece que agora a Ecafras realmente acertou, tá? O link para você comprar essa cápsula vai estar aqui embaixo na descrição. Recomendo, tá? Nas três aqui eu fiz o teste. A que dá mais problema de vazar, geralmente, é Minimi. E a GNS Plus, algumas pessoas relataram também que não tiveram uma boa experiência. O único detalhe é você tomar cuidado com o alinhamento da cápsula em relação à agulha da máquina. Em breve eu vou testar uma cápsula da Top Blend que você não precisa se preocupar com isso. Ela funciona de qualquer maneira. Show de bola também. E agora, por último, eu vou testar a extração do leite em pó, para você ver se realmente funciona, tá? Vamos dar uma olhadinha comigo. E para isso eu vou usar o leite menino instantâneo, tá? Então, se você for testar na sua casa, eu aconselho você a comprar esse aqui, que é o que teve melhor resultado também. Vou usar a mesma medida, dois powderzinhos, duas colherzinhas daquela. Vou dar só uma leve compactada em cima, não pressar muito. E vamos ver o que vai virar. E depois que eu extrair, eu vou mostrar para vocês como fica dentro da cápsula. Porque muita gente pergunta para mim quando eu faço esse tipo de vídeo. Então, vamos lá. E agora, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês agora o que sobrou dentro do porta-cápsula. Da cápsula, na verdade, né? Vamos tirar aqui. Tem um pouco de líquido ainda, tá? Vamos jogar ele aqui. Ó, sobrou um pouquinho de borra, quase nada. Nas outras duas máquinas não sobrou nada, tá? Nessa que sobrou um pouquinho de borra ali, tá? Beleza? Olha, vedação e extração está perfeita, tá? Não tive problema nenhum de vazamento. Porém, é o seguinte. Deixa eu... Apesar de ter uma boa crema, fica aguado. Por que fica aguado? Porque a quantidade de leite em pó que vai dentro da cápsula é muito pequena. Então, ou você tira uma quantidade menor de líquido, ou você completa aqui com uma colher ou duas de leite em pó, tá? Quando você vai preparar uma caneca de leite em pó, por exemplo, você coloca duas ou três ou quatro colheres de leite em pó. Então, fica um pouco ralo, tá? Para o meu gosto, saiu, belezinha. Tem uma crema legal, mas o sabor está ralo. Não tive problema nenhum de vazamento em nenhuma das três. Então, em relação a isso, está perfeito. Funcionou muito bem. Acho que a Ecafras conseguiu realmente entregar o que eles se propuseram. Só na Minimia, um pouquinho mais chato de você achar a posição, tá? Se você colocou, vê que não está extraindo, desliga, tira, mexe um pouquinho e põe de novo. Mas, funcionou nas três perfeitamente, tá? Mais uma vez, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa esse like para fortalecer o canal. Muito obrigado e tchau!